Ceratocone, tratar com lente de contato, com anel corneano, o que é a melhor opção? Isso daí já era uma dúvida muito grande. Eu estou saindo aqui da Rede Minas e a gente estava conversando muito sobre o ceratocone agora nessa entrevista e cada pessoa tem um tratamento individualizado. A lente, ela trata a visão, sabe? Então a pessoa tem ali aquela deformidade na cor, ela tem aquela alteração, ela vai ter uma melhora na visão com a lente de contato. Mas muitas vezes a pessoa que tem uma evolução da doença, que tem uma progressão, ela precisa de um tratamento de fato com cirurgia ou com algum procedimento intracorniano. Então é muito importante que as pessoas façam acompanhamento com o médico especialista adequadamente. A gente é capaz de identificar ali se tem alguma progressão, se tem alguma situação em que o implante de um anel corneano vai melhorar a regularização daquela superfície, melhorando a qualidade de visão e também prevenindo os problemas advindos da progressão desse ceratocone. Muitas vezes a gente usa sim a lente de contato. Ela é um complemento, né? A lente de contato dá uma excelente visão, sobretudo naquelas pessoas que tem a cornea muito deformada, que já tem o ceratocone muito avançado e ele não vai conseguir enxergar bem. As imagens ficam muito distorcidas. Quem tem ceratocone, quem conhece aí uma pessoa que tem ceratocone, seu filho tem um ceratocone, pergunte a essa pessoa ou você mesmo faça a reflexão. De noite os faróis de carro ficam todos espalhados. Eu estou aqui andando agora de dia, indo para a clínica aqui de dia, geralmente é uma visão melhor no ceratocone. Quando vai escurecendo e que os carros começam a ligar os faróis, a visão fica muito borrada. Geralmente a irregularidade corneana em decorrência do ceratocone é mais periférica. E ao anoitecer, ao escurecer, a nossa pupila, essa bolinha pretinha do nosso olho, que é a entrada de luz de fato, é a que regula a luz, a entrada de luz no nosso olho, ela começa a dilatar. Isso acontece em todo mundo, em quem tem ceratocone, em quem tem miopia, em quem não tem nada, né? Escureceu, ficou mais nublado. Hoje está um dia, agora é um momento claro, né? Aqui no trânsito, mas está um dia mais nublado. E a nossa pupila, que faz toda essa regulação de luz, ela altera o dia inteiro, ela altera com a qualidade da luz. E aí quando ela dilata, distorce, pega essa aberração corneana. A gente chama de aberração, essa distorção periférica. Então a pessoa que tem ceratocone, ela tem uma grande distorção, quando bate um farol de carro, por exemplo, quando ela olha para uma luz de poste, a luz tinha que ser redondinha, né? A luz de poste pontual, e ela vê aquilo tudo espalhado, justamente por essa deformação periférica. Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de sintoma, sabe? Está dirigindo, a luz está incomodando muito, está no trânsito, anoiteceu, olha para um poste, a luz está toda espalhada, né? A gente chama de glare. Isso é um sintoma para a gente ficar mais atento, que pode ser o ceratocone. Ceratocone tem tratamento, antigamente era muito limitado, né? O tratamento, ele implicava numa qualidade de visão muito ruim, e numa qualidade de vida muito ruim. modernamente a gente tem muitas técnicas, cirúrgicas e não cirúrgicas, pode usar uma lente de contato mais especial, diversos designs. Hoje em dia, por exemplo, você que já teve aí um ceratocone no passado, ou que já teve uma tentativa de uso de uma lente mais ultrapassada no passado, e não tolerava, colocava aquilo no olho, era terrível, e desanimou, desistiu de lente. Não! Ó, a gente trabalha com isso, e a gente vê que evoluiu muito. Então a adaptabilidade, principalmente por médico especialista, eu faço isso todo dia, eu trabalho com isso todo dia na nossa rotina, a gente vê que a prática leva a um aperfeiçoamento contínuo, todo dia vendo técnicas novas, fazem uma pessoa, fazem na outra pessoa, colhe o feedback dessa pessoa, então a gente vê ao longo dos anos uma grande progressão, você aí que desanimou, né? Com o uso, e está dirigindo, está tudo espalhado, não está com uma qualidade de visão local, vale a pena, é, vivenciar uma nova experiência, uma nova tentativa, talvez seja uma opção. E aquelas pessoas, é, que precisam de um tratamento cirúrgico, é, não, a lente não vai bem, o óculos não dá certo, a gente tem opções cirúrgicas muito modernas também, que como eu disse para as lentes de contato, elas são opções, que estão em constante desenvolvimento, então, o anel corneano, para o tratamento do ceratocone, ele já é implantado há mais de 30 anos nos olhos humanos, mas com o passar dos anos, eles melhoram, é como os carros, a gente dirige aqui, a gente está aqui, a caminho da clínica, a gente está percorrendo aqui, esse caminho para a clínica, eu vejo carros modernos, carros que a gente não via antes nas ruas, é a mesma coisa com os dispositivos implantáveis, a gente melhora o design, melhora a performance dos dispositivos, os lasers, hoje em dia, que são empregados, na confecção dos túneis, o trajeto ali do implante do anel corneano, ele vem melhorando muito com o passar dos anos, e a gente consegue entregar resultados cada vez melhor, isso é a evolução da ciência, isso é a evolução da oftalmologia, isso é a evolução do tratamento do ceratocone, dando mais qualidade de vida para as pessoas, maior tolerabilidade, o ceratocone, ele gera muito cansaço visual na pessoa, a pessoa tem que forçar, você que tem ceratocone, tem um filho que tem ceratocone, ou conhece alguém em casa que tem ceratocone, pode observar, a gente fecha muito o olho, franze a testa, tem que fazer aquela fenda, para tolerar a luz, luz incomoda muito o ceratocone, sobretudo, pela decorrência de um astigmatismo muito irregular, com a prolacidade da córnea, com a córnea ficar mais bicuda, mais pontuda, muito alterada, ela gera um astigmatismo muito assimétrico, esse astigmatismo assimétrico, ele causa um espalhamento da luz muito grande, então luz incomoda, a pessoa força esses músculos da face, para enxergar melhor, numa tentativa ali de controlar a entrada de luz no olho, isso cansa muito, a própria visão borrada, o ceratocone, ele duplica a imagem, em casos mais avançados, ele borra tudo, então a pessoa vai ficando com dor de cabeça, um sintoma de fadiga no final do dia, a pessoa que usa muito computador, trabalha em escritório, não aguenta, a pessoa que dirige, trabalha dirigindo, trabalha com carro, que tem que se deslocar ali de noite, não aguenta luz de noite, a visão noturna, ela piora bastante, isso são sintomas do ceratocone, e são sintomas que algo não vai bem, é muito importante, a gente falar para você não coçar os olhos, ceratocone, e coçar os olhos, é um problema muito sério, ninguém deve coçar os olhos, coçar o olho, pode ser até gostoso ali na hora que a gente está coçando, mas é um problema muito sério, a gente deve evitar ao máximo, de tocar no globo ocular, e coçar o olho, é um trauma muito grande, essa superfície ocular, essa superfície da córnea, é muito frágil, ela não tem uma estrutura muito densa, ela é praticamente uma estrutura colágena, e o trauma com coceira nos olhos, ele pode causar uma deformação muito grande, e essa deformação muito grande, gera o ceratocone, e naquelas pessoas que já tem o ceratocone, ela pode gerar uma piora do ceratocone, e a piora do ceratocone, é raro ficar cego, cego mesmo, não vai ficar tudo preto assim, mas vai tirando a qualidade de visão, e isso daí é muito ruim, eu estou saindo agora de uma entrevista na Rede Minas, que eu abordei aspectos, sobre o ceratocone e a depressão, o que a gente observa nos nossos consultórios, a pessoa jovem, ela está coçando o olho, tem o ceratocone, às vezes ela não reclama com os pais, às vezes um olho é muito pior do que o outro, então o olho bom segura bem ali, a qualidade de visão, e a pessoa vai piorando, vai piorando, de repente a baixa de visão está instalada no ceratocone, ou seja, ela piora a visão, ela vai piorando a qualidade de visão, então um amigo chama para jogar uma bola, essa pessoa não consegue, ela está ali estudando para um vestibular, mas ela não consegue concentrar, ela não tem visão, ela não passa na faculdade, os amigos passam numa faculdade, entram num curso técnico, ela não consegue, os amigos tentam tirar uma carteira de motorista, imagina a idade de jovem, ele 18 anos, 19, 20 anos, a idade que as pessoas vão tirar uma carteira de motorista, todo mundo passou, e a pessoa que tem ceratocone não passa, é na carteira de motorista, ou seja, a perda da qualidade visual, induzida pela doença do ceratocone, ela vai gerando um entristecimento contínuo, um entristecimento, e pode gerar depressão, eu já conheci várias pessoas, que falam em tirar a própria vida, em se matar, isso é muito grave, isso é muito sério, então a gente deve sim cuidar, dos nossos olhos, fazer consultas regulares, e sobretudo, quem tem ceratocone, eu vou deixar aqui um recado para vocês, sobre não coçar os olhos, coçar o olho, é um problema muito sério, ali na hora que a gente está coçando, é até gostoso, coça, dá uma aliviada, a gente coça mais um pouquinho, dá aliviada, e comer e coçar, é só começar, já dizia o ditado mineiro, eu acho que é um ditado mineiro mesmo, que a gente fala, comer e coçar, coçar e começar, ixi, coçar e comer, comer e coçar, é só começar, tem que rimar, senão não é um ditado popular, comer e coçar, é só começar, e a gente, começa a coçar, e não para de coçar, a gente começa a comer, não para de comer, e o ato de coçar os olhos, além de piorar o ceratocone, ele pode gerar uma deformidade palpebral, essa pele também que recobre o nosso olho, ela é muito fininha, ela pode desarquiteturar, gera uma frouxidão, a gente traumatiza a pele, daqui a pouco traumatiza de novo, pode gerar muita infecção ocular, a gente imagina, você aí que pega um ônibus, nesse trânsito das cidades grandes, passa tantas pessoas ali no ônibus, locais públicos, shopping, a gente está passando aqui em frente, o Pátio Savas, que é um grande shopping, aqui em Belo Horizonte, todo mundo coloca a mão no corrimão, daquela escada, se tem um infectado com um vírus, o vírus, ele tem uma disseminação, muito grande, a gente viu isso agora, no Covid, na pandemia, mas toda doença viral, ela tem uma característica de espalhar muito rápido, e a gente coloca a mão lá onde tinha um vírus, leva no olho, pegou uma conjuntivite, vai agravar a situação, vai parar ali o trabalho, vai parar ali o estudo, vai ter que afastar alguns dias, e não de uma forma positiva, afastar de uma forma que está correndo risco, então a gente deve realmente evitar ao máximo coçar os olhos, por uma série de problemas, e a principal causa de coçar os olhos, o principal problema de vindo de coçar os olhos, é o ceratocone, que traumatiza muito o olho, causa uma desarquitetura corneana, e é muito sério, não deve coçar o olho de maneira nenhuma. E você que tem o diagnóstico de ceratocone, já tem confirmado a doença, não negligencia, às vezes a gente vê que o jovem, que é o principal acometido pelo ceratocone, recebe a notícia do ceratocone, entra por um ouvido, sai por outro ouvido, e vida que segue, e é justamente nessa fase de muito jovem, do desenvolvimento da pessoa, e também coincide com uma época de vida muito mais atribulada, a gente sabe, correria, início de trabalho, início do namoro, término do namoro, amizades diversas, a gente não tem tempo para nada, né, e a gente acaba ignorando que tem que fazer as visitas frequentes, e o que eu observo, o ceratocone, ele começa pior de um lado, do que do outro, e aí a gente vai ignorando aquilo, e quando chega no nosso consultório para o tratamento, muitas vezes a gente perdeu um tempo de ouro, ceratocone tem tratamento, a gente deve fazer o tratamento na hora adequada, para manter uma qualidade de vida no futuro, manter uma saúde ocular, manter uma qualidade mesmo de vida, e desenvolver uma vida normal, antigamente o ceratocone era quase uma condenação, a um transplante ocular, a um transplante de córnea, a uma cirurgia muito pesada, a um sofrimento muito grande, não só para a pessoa, mas como para a mãe, para os pais, para a família, a gente recebe aqui em Belo Horizonte, pessoas vindas de diversos lugares do interior, viagens longuíssimas, deslocamentos muito grandes, para fazer o tratamento, então é um sofrimento muito grande, não só para a pessoa, claro, quem tem o ceratocone sofre muito, mas todas as pessoas ao em volta, acabam adoecendo, eu falo que ceratocone é um adoecimento, não só da pessoa, é um adoecimento da família, é muito comum eu receber aqui no consultório, a pessoa com ceratocone, o pai, a mãe, a avó, e às vezes ainda vem alguém dirigindo, para essa pessoa, mas ela preocupa muito, a visão, a qualidade de visão, é uma coisa que preocupa muito toda essa família, gente, lente de contato, é uma boa opção para o tratamento do ceratocone, eu estava vendo aqui agora, sobre lente de contato, e ela regulariza a superfície da córnea, então a córnea está deformada, ela tem um bico, e a gente usa uma lente de contato adequada, a gente pode promover uma qualidade de visão bacana, para aquela pessoa, e dando uma reabilitação, lente de contato é uma excelente aliada, no tratamento do ceratocone, na qualidade de vida das pessoas que portam essa doença.